Levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Fui condenado, meu povo, na mais injusta decisão. Sou condenado de novo nos meus irmãos que se alimentam no lixão. Fui condenado, meu povo, na mais injusta decisão. Sou condenado de novo nos meus irmãos que se alimentam no lixão. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs nossos, são condenados pela sociedade e se alimentam do lixo. Jesus se fez um de nós para elevar nossa condição humana. Mas falta a partilha do pão, faz com que uns acumulem aquilo que falta no prato dos outros. Em cada um desses irmãos famintos, está Jesus a sofrer com eles a fome, a injustiça e o desamor. Oremos. Senhor, ao contemplar-vos condenado à morte para nos salvar, pedimos que nos deis um coração capaz de vos amar e expressar esse amor na partilha com aqueles que estão condenados à fome por nossa indiferença e egoísmo. Ajudar-nos a aliviar com nossa generosidade os que foram inevitavelmente entregues ao drama da fome. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amor recrucificado, meu Jesus é condenado por teus crimes, pecador. Por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Pai nosso, Jesus, toma a pesada cruz aos ombros. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Perdoai-me, meu Jesus, santa cruz, remédio do mundo. O Evangelho de São Mateus. Em seguida, os saudades do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no como um antigo estangalado. Depois, puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que trançaram um caniço na mão direita. E ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam, zombando. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com o caniço. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Então, levaram Jesus para ser crucificado. Que cruz pesada, meu povo, me obrigaram a carregar. Que cruz pesada, de novo, leva a mãe que o filho não pode alimentar. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs nossos, tomam os ombros, apesar da cruz, de não ter a garantia de uma próxima refeição. São milhões de famílias que não conseguem garantir o sustento dos filhos, mesmo morando em um país que, a cada ano, bate recordes na produção de alimentos. Somos hoje convidados a contemplar a dor de Cristo nesses irmãos e irmãs nossos, e, como profetas, pelo batismo, a renunciar a uma economia que se preocupa apenas com os lucros e as motivações do mercado financeiro e ignora o dom da vida e o direito ao pão e ao trabalhador. Oremos, Senhor, no peso da vossa cruz estavam os pecados de toda a humanidade. Vós os assumisteis para nos livrar da condenação a que estávamos sujeitos. Queremos também nós, pela virtude do vosso amor, sem alívio e conforto para aqueles que carregam o peso da fome e da miséria, sem ter quem os ajude. Dá-nos um coração capaz de agir e socorrer àqueles que ainda jazem sob a dor da fome e da penúria. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém! Com a cruz é carregado e do peito é acolhado, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor e da vida em troca. Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Leitura do livro do profeta Isaías Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem me comprasa. Eu pus sobre ele meu espírito e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega. Mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará e nem se drobará até implantar o direito na terra. E as ilhas aguardam a sua lei. Que dura queda meu povo Meu corpo não se sustentou Hoje há queda de novo Pela falta de trabalho Que a ganância derrubou Que dura queda meu povo Meu corpo não se sustentou Hoje há queda de novo Pela falta de trabalho Que a ganância derrubou Ainda hoje muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos Enfrentam longas filas em busca de emprego Cada não recebido por eles É um espinho que corta a carne daquele que tanto nos amou Porque o desemprego é um ciclo vicioso Que impossibilita a alimentação familiar Fazendo crescer as estatísticas da fome Nessas longas filas Por uma oportunidade de trabalho Está Jesus Cansado e machucado Ao ver nossos irmãos implorando pelo direito a uma vida digna Por meio de seu trabalho Oremos Ó Deus A dor da queda do vosso filho Nos leva a vos pedir a graça de uma profunda conversão Ele caiu para nos levantar do pecado E nos garantir uma vida nova Plena de amor e de fraternidade Ajudai-nos a levantar também aqueles que ficaram caídos E entregues à dor da fome Sem que ninguém os pudesse erguer Livrai-nos da ambição de só olharmos para nós mesmos E abre-nos os olhos Para socorrermos os famintos que caem ao nosso lado Por Cristo nosso Senhor Amém Jesus encontra Sua querida mãe Quarta estação Jesus encontra Sua querida mãe Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remestes o mundo Do livro das lamentações Todos vós que passais pelo caminho Atentai e vejam Será que existe alguma dor Igual a minha dor De jeito dolorosa Que aflita chorais Repletas de angústias Benditas sejas Bendita sejas Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Que cena triste meu povo Diante da mãe chagado estou Muito mais triste de novo E a mãe diz que não sobrou Que cena triste meu povo Diante da mãe chagado estou Muito mais triste de novo O filho quer pão E a mãe diz que não sobrou Ainda hoje muitas pessoas Irmãs e irmãos nossos Revivem em seus lares O encontro da paixão Em uma troca de olhares Que expressa a dor E a sede de justiça Quantas mães e quantos pais Hoje em nosso país Não conseguem alimentar seus filhos E lhes garantir o mínimo Para um desenvolvimento saudável Enquanto as grandes empresas E corporações Aumentam cada vez mais Seus lucros bilionários Isso resulta de uma lógica perversa Que retira o ser humano do centro E coloca em seu lugar O dinheiro e o lucro Que a contemplação do encontro De Jesus com sua mãe Nos convida a rejeitar Toda lógica de vantagens indevidas E a nos esforçarmos Em ensinar aos nossos filhos A lógica da partilha E da fraternidade Oremos Ó Jesus Nesse encontro De amor e de dor Nós nos pedimos Que as famílias Que vivem A carência limitada Sejam urgentemente Aliviadas E saciadas De modo Que pela compaixão Que contemplamos Nos olhos De vossa Santa Mãe Sejamos movidos A partir Ao encontro Dos povos E sofredores Vós que sois Deus com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Rezemos também Por aquela situação Lá em Blumenau As crianças